Porque agora a gente vai falar do trabalho do Corpo de Bombeiros que encontrou na tarde desta quarta-feira o corpo da Beatriz Tavares. Beatriz Tavares, gente, é uma das jovens que estava desaparecida após o naufrágio no litoral paulista. Aline Tamara, que também estava no bar, ainda não foi encontrada. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Fernando de Gaspari, da VTV, que vai atualizar esse caso e dizer um pouco de como foi esse trabalho dos bombeiros que terminou encontrando uma das vítimas, né, meu amigo? Bom dia. Bom dia, Darlison, bom dia, Dani, bom dia a todos que nos assistem. Pois é, como você adiantou, foi no final da tarde de ontem, próximo a esse local onde a gente está, que é o emissário submarino de Santos, que é relativamente perto ao local do acidente, que ocorreu no último domingo. A gente vem trazendo aqui diariamente as informações, dizendo que o Corpo de Bombeiros estava procurando por essas duas mulheres e ontem, enfim, encontrou uma delas de 27 anos. Eu vou pedir para o Rogério Marciano virar um pouquinho para a gente ter noção. O acidente foi lá um pouquinho mais à direita, eu sei que hoje está um pouquinho enevoado, mas eu diria de um a dois quilômetros aqui do local onde foi encontrado o corpo. O acidente no domingo, um barco, as meninas estavam numa festa, numa lancha na cidade de Guarujá e aí queriam vir aqui para São Vicente. Pegaram dois barcos de alumínio, se dividiram, mas aí um dos barcos, na hora de entrar ali para o São Vicente para chegar até uma marina, virou com uma onda alta. As ondas naquele dia estavam de um metro e meio a dois, segundo o Corpo de Bombeiros. Sete pessoas caíram na água, muitas tentaram se agarrar em pedras, em coletes que estavam no barco. As duas meninas, tanto a Aline quanto a outra menina, não conseguiram, não foram mais vistas desde então. E o Corpo de Bombeiros segue as buscas para essa outra mulher de 37 anos que continua desaparecida. As buscas já foram retomadas agora pela manhã e seguem aí durante todo o dia, Darlison e Dani. Tá certo, muito obrigado. Nós vamos continuar acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, porque a Aline, essa que está aparecendo agora nas fotos, ainda não foi encontrada. A Beatriz foi encontrada, como informou agora há pouco, né? Essa aí foi a que foi encontrada, a Aline segue sendo procurada. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.